Como o cachorro e o gato pegam vermes? Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre esse assunto, explicando para vocês como que os cães e os gatos podem acabar adquirindo os vermes. Pois, como vocês já sabem, os vermes podem causar doenças muito sérias no organismo dos nossos pets, deixando eles desnutridos, muitas vezes podem ficar também com aquela barriga inchada, podem não querer se alimentar direito, podem ficar fracos, inclusive até defecar sangue. Pois se tratam de parazentos terríveis. E muitas pessoas acham que os vermes só ficam ali no intestino, mas não, esses vermes também podem acabar parasitando outros órgãos, como o coração, como é o caso da tirofilária, que nós conhecemos pelo nome de verme do coração. Existem vermes que podem parasitar fígado, rim, entre outros órgãos, até mesmo pulmão, que causam problemas respiratórios nos pets. Por isso, eu resolvi fazer esse vídeo, até para vocês entenderem como que os pets podem acabar adquirindo esses vermes. Que aí, dessa forma, o que? Você pode conseguir evitar, né? Utilizar estratégias para poder evitar que os mesmos acabem tendo estes parasitos. No entanto, algumas pessoas possuem até aquela dúvida. Ô doutor, como que eu sei que meu cachorro, meu gato pode estar com verme? Pois é, pessoal, para você ter certeza se o animal está com verme, vai ter que fazer algum tipo de exame, seja um exame de fezes ou um exame serológico. Dessa forma, você consegue ter um diagnóstico mais preciso. Mas existem alguns sinais que podem estar indicando se o animal pode ou não estar com esses agentes. Como, por exemplo, você vê que o animal já está ficando mais fraco, com os pelos opassos, os quebradiços, vomitando muito, defecando sangue, inchaço da cavidade abdominal, o hábito de ficar ali arrastando o ânus no chão, ou até mesmo querer ficar mordendo ali a região próxima do ânus. Então, são alguns sinais que podem sim indicar que ele pode estar com verme. Mas é claro, também podem ser indicativos de algumas outras doenças, já que as mesmas também podem ter alguns sintomas parecidos. Por isso que é importante a gente até levar no veterinário por meio do poder diagnosticar. Mas tudo bem. Mas quais seriam então as causas que podem fazer com que os pets acabem adquirindo verme? Eu vou falar agora para você, mas antes eu vou te pedir um favorzinho. Deixa aquele like aqui para fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas, pois isso vai fazer com que essa informação chegue em outras pessoas e dessa forma elas podem acabar aprendendo também sobre esse assunto, né? Inclusive isso pode ajudar a salvar vidas de muitos animais. Belezinha? Então vamos lá. Mas então, como que os cães e os gatos podem acabar adquirindo verme? Vejam, o hábito dos meus ficar explorando o ambiente, ficar querendo comer muitas vezes coisas do chão, até mesmo a própria grama, já que a grama, inclusive, pode acabar o quê? Ficando contaminada, porque outros cães podem ficar defecando ali naquela região. Aí depois o seu pet sai, né? Você leva ele para um passeio, ele começa a ficar comendo aquela grama aí, e ele pode adquirir vermes, assim também como alguns alimentos suspeitos, uma água contaminada. Então, isso sim pode fazer com que o animal acabe adquirindo vermes. Mas existem também outras causas, como por exemplo, a dirofilária, que eu falei anteriormente, que é o verbo do coração. Ele pode ser transmitido através da picada de mosquitos do gênero Aedes. Então, isso também pode fazer com que eles acabem adquirindo esse tipo de verme. Além também do fornecimento de alimentos oriundos de animais suspeitos de terem alguma doença. Como, por exemplo, fornecer o animal a carne de bovino, ovina crua, né? Que não foi bem passada, que você não cozinhou ela, a mesma pode ter a presença de alguns vermes. E aí o seu animal pode o quê? Ele pode ter essa doença. O hábito também de cheirar e lamber a urina de outros animais também pode ser uma forma, já que existem alguns vermes que podem ser também transmitidos através da urina, como é o caso do dioptiofima renale. Eu até falo sobre ele num vídeo de causas de doenças nos rins. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar aqui um card no final para esse vídeo, para vocês conferirem essas informações. Mas aí, pessoal, o que nós temos que fazer para evitar que os cães e os gatos acabem tendo esses vermes? Então, primeiramente, tem que ter uma boa higienização no ambiente, um ambiente limpo na casa de vocês, né? Porque dessa forma vai evitar que eles acabem lambendo água suja, ou até mesmo comendo a grama com os fezes. Assim mesmo como ocorrem nos passeios, quando levar o animal no passeio da rua, cuidado quando ele ficar comendo essas gramas, pois muitas delas podem acabar tendo parasitos. Por exemplo, eles acabam se sentindo atraídos pelo cheiro de outro animal e ficam ali querendo cheirar ou comer aquela grama. E podem ter sim, tanto vermes, oriundos de fezes, quanto também da urina. E também gostaria de salientar da questão do cuidado com picadas de mosquitos, principalmente se você vive em uma área que é endêmica para girofilária, já que a mesma pode ser transmitida através da picada de mosquitos. Então, nesse caso, você vai ter que utilizar uma estratégia adequada, como vermífocos, já que existem alguns vermífocos que podem ser utilizados para a prevenção da girofilariose. Em relação a essa questão da vermifucação de cães e gatos, eu tenho um vídeo onde eu falo sobre esse assunto. Caso você tenha alguma dúvida, eu vou deixar um card aqui também no final para você poder assistir esse vídeo e dessa forma entender um pouco mais sobre esse assunto. Belezinha? Então, é isso aí pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like. E eu vou deixar aqui os dois cards dos vídeos que eu havia prometido para vocês. um sobre as casas de doenças nos rins e o outro que eu acabei de falar agora sobre essa questão da vermifugação em cães e gatos. Então, veja aí qual você acha que pode ser do seu interesse nesse momento. E depois você assiste o outro também. Mas é isso aí pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau.